O que é isso? 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 Eu sou it Lem sail mı? É isso? O que é isso? Senhorี้, ele vem! Vejom, o que vocês têmются em sertão muito digno, a termínio O que02 é isso? nós somos cuidadosos realizados mas não é mais que fazemos dar o trabalho de 50 pessoas. Todos nós vamos fazer as advogadas, vamos fazer as advogadas. E temos mais que ter que estabelecer as advogadas, nós vamos ter que nos ativarmos o trabalho. E, afiçada, nós vamos ouvir mais que nos ativarmos as perguntas sobre o trabalho da Defesa do Deposso. Mas, eu acho que, assim, eu acho que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer as advogadas. Cais, eu acho que os advogados, então. Então, eu não me lembro, não vá até aqui em queira, como eu estou entendendo. Para ver o programa, eu quero fazer uma trocação do programa do programa de 2020, para que não se aproxenam algumas obras, se não me lembra, se não me lembra. Um, como eu falo, a respeito, a respeito da palestrutura do Ipéthrio-Athletico-Centro-Como-Tinês. Já já fiz alguns trabalhos aqui na basqueta, já fiz alguns trabalhos e um pequeno exorais do choro. Mas o grande destino é que é uma tiação de uma tiação de uma vandalização, que não estão em situação. Para não não grieva, são feitas de vromes, grafite e outros. É isso aí. Existem também e divulgamentos que estão aqui, que estão aqui, em que está aqui, que está aqui, em que está aqui, que estava muito exércitos e não foi. A perifração é em uma situação muito alta. Então, o que você faz aqui, E se não vai ter o que você vai ter o exopismo, você vai ter que não vai ter tempo. Por isso, nós fazemos uma equipe de engenhar, que é a taxa de milhares de milhares de milhares, onde nós começamos a fazer o trabalho que foi a implementação, que foi a formação de dois gêpedos de tênis e dois gêpedos de básquet, Nosso grande é isso. para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, como também, se acessibilizar esse tipo de fórum. Mas o maior número de condílis em estação é a perifração, onde são muito poucos metros. Mas, vamos fazer isso, mas, é uma perifração, como é no opéitão do o próprio, para fazer isso, 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 para não ser mais fácil para a perifração, ou para fazer isso, para fazer isso, para que todo esse o exopilismo, todo esse o chão que vai ser e que vai ser a acionistir, vai conseguir para um grande tempo para um grande tempo. Quanto é que vai começar tudo isso que você escreveu? É a primeira hora em que o programa, e é a tropeza do programa. E por que eu digo, a tropeza do programa, nós o programa do programa. Dizemos, então, o que queríamos fazer para a pólio de nós. Isso significa, mas, que uma das graças, onde cada graça é um trabalho ou uma pesquisa, começamos agora e nós vamos fazer para a pólio de nós. Os primeiros, nós temos uma empresa, a pólio de nós, sem nós temos as algumas pesquisa de nós, agora, depois, nós temos as pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa, temos que fazer com o seu trabalho, do que será feito, mas, muito mais, e para o processo, e para o processo de pesquisa de pesquisa. Com a após, com a tessada, com a tessada, e a equipe do programa dos nossos e a equipe de atos e a equipe do programa dos nossos, com o número, antes do programa, nós estamos prontos para a democracia, para a equipe dos nossos, e a equipe de atos, e a equipe de atos. E essas são, agora, a equipe de atos, como eu disse antes. Muito bom! Fazer uma equipe de atos, para o programa de atos, para a equipe de atos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. mas essa das criação do fogo, vem um avião mais no ponto, a gente vai dar uma avóção das evidências das criações, e vamos também para as criações das pesadrotas, e vamos alas são todas as criações, e a cidade em que desenvolvemos, e a gente vai fazer um tipo de criação e o tipo, que o tipo de criação, a gente vai fazer um tipo de água, e que, agora, vai estar em uma forma de gelar, e que não vai ser um tipo de que eu vou dar um pouco. Sim, para saber, para entender o que você está fazendo. São diferentes tipos de gregas, com diferentes gregas. E são mais amplas. Mas, muito mais, é muito mais bonita. Cada cúbos tem uma cúbola, tem uma cúbola, A melhor dos planos, pelo menos uma equipe, aliás, o que estamos fazendo, é o equipe, por exemplo, que está no campo de escolar. Ele não tem que ter certo. Pessoal, o que você tem aqui? Os equipes, sejam, tem que se lembram, que estão no altar, tem que ser feito por esse modo. Como temos, o equipe do escolar, o que está aqui, o que está se lembram, o que está no escolar. Mas eles não tiverem, O terceiro escovo, para vocês se dar a conta, o que é? O segundo escovo, é de uma área, é de um dos escovo, e o terceiro escovo, é de um lado, de um lado, um pouco, de um lado, de um lado, não tem nada que se lembrar agora. É de um lado. O que cada um tem uma direita sua idade, e isso é uma equilibridação dos arquitetunas da Tecnologia do Dêmo-Como-Tinês. É uma equilibridação de 400 mil euros. Nós falamos também sobre o futebol. E estamos fazendo uma equilibridação de uma equilibridação, que é uma equilibridação de cada uma equilibrida. Obrigado. Obrigado, senhor. Não, não se colocarem aquelas que estão aqui em Atenas. Os amantes que nos amamizam com conservadores e se ensamar. Eu falo aqui e eu. É uma equilibridação de um covêndo sobre os professores dos negativos. Os professores dos negativos são em específicos. Na medida que acontecem de cada equilibridação de um valor que precisamos para cada trabalho, entre asfaltado, entre as placas, entre as placas ou as placas, e tem as pessoas que estão em termos do Ministério do Ministério e com esse tipo vem o propósito. Pode ser o propósito. Pode ser o propósito. Pode ser uma empresa, mas é a dia, mas é a dia, mas é a dia, e esse é o apósito que está em termos, que está em termos de ação, e a gente tem que se transforma o trabalho em termos, onde pode ser um bom trabalho, que pode ser uma empresa, mas, como você vê, ele está em termos de 30%, 40% e 50%. A verdade é que o mundo escutou, ...missô, mecançó milha, mecançó milha... ...missô, mecançó milha, cobre50 milha może becoming mais prontos confiante, ...at o que... Né, eu nem vou te dizer... ...o que faz pequenas obras, a designers não faz grande obras. Quando faz grande obras, a gente fala que não faz grande obras. Quando fazemos algum tipo de emergência para fazer uma nova... ...a gente faz uma boa... E館os son! Eles também fazem muito oportunidade de mecanismos. Dezem os consult44 que está aqui em casa. E aí, o que está acontecendo, senhor Karshtar? É o terceiro trabalho que estamos em torno agora em ter tê-se de TNIC. Ele é um trabalho para um trabalho entre 1.100.000 euros, onde a respeito a administração de equipamento de silvação e da equipamento de LED em 25 de trânsito e em alguns de trânsito Um dos trânsito é o ísos dos pôles da Xanthis. e tem vários direitos que vão se dar. É o primeiro trabalho que começou com um alimento quando o conhecemos na tecnologia, que estava em 400 mil euros. E vimos que com o plenão, que é conhecido com todas as outras horas, temos a possibilidade de fazer algo mais. Com o primeiro trabalho, e também vamos ter a ferramenta, com a ferramenta, com a ferramenta, com a ferramenta, e também vai ter que se economizar e, agora, vamos ter a ferramenta com ferramenta. Este é o primeiro passo que se parecem no ferramenta. E, além disso, ele foi feito em ferramenta com muito mais mais. Este é o período, A partir desta vez, a gravidade do o dofo de novo, do o dofo de novo, do o dofo de novo, do o dofo de novo e do novo, para que temos na casa de nosso grande projeto, que chamamos de Ancestas do o dofo de novo, para que nos o dofo de novo e do novo, para ver o que precisamos de fazer, para que precisamos de uma anacestas dos estoitos no fundo. Vamos lá para um outro tema. Acum, há anos agora que os empresários da agropecuária perguntam sobre o campo, apresentando-se os seus empregos, que são evólogos. Eu sei que vocês têm feito algumas coisas para fazer uma avaliação, mas estamos mais longe, se você não está mais longe? Não, não estamos mais longe. É o antímetro. Antes de alguns meses, e deixou-me fazer uma pesquisa de uma pesquisa em pesquisa sobre esse estúdio que é o Ministério Agoa. É um estúdio, um estúdio para a cidade. É um estúdio com uma grande arquitetônica. É um estúdio que é um estúdio para a cidade da cidade. Deixem-se, quando escutou-se, que aqui poderia ser algo mais importante. e o que você consegue fazer isso, mas eu não vou fazer isso. É muito difícil de fazer isso. É muito difícil de fazer isso em cada vez. Se esse período, não pode ser um grande ou seja, não pode ser um bom local. Os arquiteto-segênios que existem para o cegrembro de cegrembro que ele vai dizer é algo que é algo que a gente vai fazer e não vai fazer isso. Aúl, vamos ver a têlilidade. Aúl, vamos ver a têlilidade. Aúl, vamos ver a têlilidade com o melector. Para dar a têlilidade. Está o alimento. Vamos ver a têlilidade, a qual temos perguntas. Como é que os saibos se torna. E como é que o ctêrio é têlilidade. Vamos ver uma, mas, rizcí... Anecaíncia do ctêrio. Não vamos fazer um lifting. para abrir o processo e dar prazer aqui, ação, é a ideia de formação das segunda e-mails? Isso é uma questão de formação das escobrez? Não, não é? Bassem... Fizemos nesse espaço, para que o modo, assim é uma nova maneira de ressembler. Fica ação às vezes, limpo e合ud牢 das escritórias e com os problemas e nós既 Shotamos em parte de resultados com várias escritórias onde vemos que as escritórias são que precisam e que precisamos e que precisamos fazer isso. E fazemos uma organização sobre isso, mas, mas, essas características que, assim, é necessário para mantermos... ... 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 Isso é um trabalho que se adaptarmos para o programa de emissão. Nós usamos os próprios próprios do dia, para fazer obras que não se adaptarmos em relação aos programas. Quando nós sabemos que um trabalho pode ser emissão de emissão, que é a taxação dos 3 mil mil eurônios, não vamos fazer o público, para fazer a reunião e a gente tem o emprego, para que vamos ativar o trabalho do EUA para esmeritarmos. Por isso, eu disse, você é muito mais fácil, porque nós sabemos que as europeias programas que muitas vezes sejam de uma forma de um poder estar à vontade de uma forma de um poder que isso se torna para ser um poder quando ele está em termos de um tempo não é um momento, mas nós temos que não são, porque o mundo sabe e não é isso, porque nós temos que ter a terceira vez que nós precisamos de uma forma muito bom as europeias programas e nós estamos de uma forma de um poder e nós estamos de um poder e nós estamos de uma forma de um poder para usarmos o poder eu estou falando sobre isso eu sou a idade eu sou a idade o outro trabalho o tema é sempre que precisa ter meleitas que não tem que ter que ter o leitura para não ter que ter o leitura para não ter o leitura uma pergunta e um, dois elementos que me referem agora, com o parquing o parquing, o parquing está em outro tema mas, porque o coronavírus o coronavírus, o coronavírus, ele o coronavírus, eleveu o cifliforio na cidade E eu estou a fazer uma nova equipe que acontece cada dia. Eu estou a fazer uma equipe de parque no centro. É um tema que começou a ter ter tempo. E com o que o tempo foi apetado, é a verdade. Mas eu disse que existe um estócio de fazer, para melhorar, as se fossem mais do que, sem mais do que, sem mais do que. Como vai ser isso para entender os nossos assistentes para acompanhar? E quando vamos ver a se afirmar? Com o coronavírus, não é que mudamos o processo, mudamos as circunstâncias, mas não mudamos muito fora. A verdade é que nós temos uma pesquisa de uma pesquisa de 1.200 sete, de uma paródia de pesquisa, em que nós falamos que não podemos fazer uma situação que não podemos fazer uma situação. Porque a região é uma situação específica e não existe uma situação específica. Não existe uma situação específica. Mas isso é que nós podemos fazer, mas, é que nós podemos fazer com o maior número de direitos das situações. O que é que nós temos que escrever? É o que eu escrevo? É o que eu escrevo. do Podreta do Dromo, em que saem da Nihalá, a Trifúpi, em que é o Dromo, em que é o Dromo, em que a agora, geralmente, eles estão no centro dos ODOM do Dêmo. Não temos novos, para não nos acompanharmos, nós temos que nos acompanharmos. Não podemos fazer novos. Nós temos novos que novos, novos que existem no IPA, no parque, no parque, e no lugar, no lugar, no lugar. Então, não há, não há, Mas, às vezes, devem parar para ir para chegar em agotar. Mas, o que é uma coisa que eles precisam saber, antes de chegar, é dar o que tem ela para ir para ir para ir. Porque o problema é que faz uma forma de fazer algo que quer ir para ir para um lugar. E pode ir para um lugar para ir 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 a um lugar. O que vamos fazer é... um sistema com carota, que vai aparecer em uma infraestrutura em que já sabemos que são as cenas e as cenas. E nós vamos juntar essas as cenas e as cenas e as cenas e as cenas e as cenas. Nós temos o objetivo, portanto, nessa essa infraestrutura, que é um tipo de cenas e direcionista, que é um tipo de cenas e direcionista, que é um tipo de cenas e direcionista, e nos mostraram quais são as propostas para as 4 fases de estacionamento. Não é muito bom para os filhos e para os filhos? Sim, sim. Todos os filhos têm também. O filhos filhos vai no modo, onde vai no modo, onde vai ter exopilismo, onde vai ter exopilismo, onde vai ter exopilismo, mas isso não significa que não podemos ir para os filhos. É assim, por causa da vida. É assim, por causa da vida. É assim, por causa da vida. e tem a oportunidade de desenvolver um tipo de símbolo em casa. É isso aí. É isso aí que você falou. Uma última pergunta que nós fizemos. É aqui, na qual é a Odo Socrates, na qual você fez uma análise com o Programa do Histórico Cêntro, e a referência a Odo que vem do Venizélio e do Ponteiro Arquipiscopo de Charsânia. É uma olhada. Existem alguns que se perguntam, e eu, para vocês, para dizer a verdade, Por exemplo, o dia não tem mais o dia em torno de ver? Não é tão importante para que isso se passem aqui? Existe isso. Acho que isso foi feito. Isso foi feito em frente a nossa frente. Para entender como se nos acompanharam, é que é isso que se funcionam melhor para trabalhar com as magoas? É isso que o mundo pode ir para o passear? É isso que é feito. É isso que há muitos, não sei se, não sei se, se não tem que ter uma discussão. O segundo que eu tinha筆�ido, o problema é que deveria ter que se escondeu o espaço do estado do estado, porque se escondeu que se escondeu um autocontínio e se escondeu que se escondeu o escondeu está a partir do Viennizático, por exemplo, não vai conseguir ter que escondeu. Eu acho que isso não é que se escondeu mais com a equipe do Deputado do Acredito do Estado que temos no Dêmo, e sem ser seguro, se não haverá uma aproxão de estacionamento, com a equipe de estacionamento. Se precisar de uma aproxão, eu estou em cumprindo com alguns direitos que, depois de algumas horas, para que os direitos, e os direitos e os direitos, e os direitos e os direitos. Os direitos, o e que certamente, E aí, vamos lá, podemos discutir sobre o clísemos de um ano. Ou seja, um ano de novo, vamos para um ano de novo. Nós vamos para um ano de novo, que podem ver com as decisões. É bom para um ano de novo, que é uma coisa que nós vamos para um ano de novo. Não significa que estamos sendo sendo um ano de novo, ou agora. Vamos para um ano de novo. Estamos, mas, vamos para um ano de novo, para um ano de novo. Enf track as opções onde está apenas chegando em casa. É preciso ser isso até àsfâleiras porque o mundo vê que é uma equilibrada e não conhece muito porque passaram carregalas de p Esteban. Não temos uma dificuldade... É preciso ser fácil do que se puer um sentido para esta camiseta. É uma camiseta muito. São eventuais, e existem algumas coisas. Mas vamos fazer isso, o que é mais importante é que? Não teremos acortes des difíceis. que você vai dar uma decisão, a ter uma avóção na fase de avião. Teste de uma pergunta, se relacionar com as trapezas na placa. A verdade é que hoje estão aqui mais 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 mais, porque foi mais 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 mais, foi mais mais mais, mas, foi mesmo que a placa, que na última década, você tem mais mais. Então, não esqueça de estar na parte, para o desenvolvimento. Eu sou um dos que trabalham muito na placa e as escritórias. Isso é algo que não é uma situação que eu vejo que assim, uma placa e um diferente. E aí, mas, temos as nossas explíquas como a doutoração, e vamos ver que vamos muito na placa e no parque. É um estícheo que temos falado e não temos a crítica. Em situação que está a placa e o parque. A questão do tipo de limão, a placa é uma ilusão. Então, não vamos fazer uma nova placa. Vamos, vamos, dar-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos. Mais sim place-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-d shove, aide-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-nos-á-nos-nos-nos- nos-nos! Trobailleurs, vamos realizar es um prousto. Tur不是, os 3 maileirosos los estudios. Yahtamos! Yahtamos, desde que nose! Es give a bola de 28 futuros ocio! Tanato John Gluckinois, Portal. Peça-nos! Exitimos! P cevap проб, Eu acho que tem a oportunidade que me dá. E amanhã, para dê-se-se à medida que a empresa tem a reunião em torno do at-diox em torno, de 1 mês em torno, em torno de trechos de 3 mil milhares em torno, o que vai precisar o Dêmo Scjskompetitão em torno-de-ce performam. Se você quer ouvir essa xa vou-te-se todos os séculos e-mails. Talvez-se em torno-de-se. 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 Em torno-de-se.